Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu já estou aqui na academia, gente, ó. Vocês estão vendo, eu estou aqui na parte onde faz bicicleta. De uma nova, sete horas da manhã, né? E já estou aqui fazendo o meu cardio já. Vou fazer só cardio mesmo, nada de musculação hoje. E ainda não tomei o meu jejum, o meu limão, tá? Estou no jejum. Quando chegar em casa, eu vou tomar o meu limão. Porque eu ainda tenho que ir comprar, gente, que acabou, né? Acabou ontem à noite. Eu ainda vou comprar. Então, quando eu vou tomar para mostrar para vocês, é bem fácil, rápido, né? A gente espreme o limão, um limãozinho só. E toma um líquido do limão, tá bom? E o jejum. Bom, na hora do almoço, antes do almoço, depois do almoço ou antes do almoço, você faz a mesma coisa. Quando você fechar a sua janela também, a última vez que você for comer, você faz também a mesma coisa. É simples, gente. Só é cinco dias. Você vai conseguir sim. Porque, gente, nada para a gente, como a gente quer, realmente é impossível. Basta a gente querer ter força de vontade. Porque fácil não é eu estar aqui morta descansada na academia pela parte da manhã, gente. Cansa a vergonha, né? E estou aqui, malhando, entendeu? Então, fácil não é para ninguém. Para ninguém é fácil estar na academia. Principalmente quando você tem família, quando você trabalha, né? É muito difícil. Então, tente conciliar tudo. Sua vida, seu trabalho, academia e um estilo de vida diferente. Tá bom? Beijão para vocês. Desafio do limão. Três limões por dia. Cinco dias. Hoje a gente está no terceiro dia, tá bom? Beijão para vocês, meus amores. Tchau. Oi, meus amores. Bom, gente, agora eu vou tomar, né? Meu limãozinho, gente. Olha aí. Tomar o meu limãozinho, ó. Tá? Já tive a minha última refeição. Que no total foi duas refeição que eu tive no dia, tá? Foi almoço da tarde. O meu limãozinho. E agora de noite, gente, eu comi um cuscuzinho, tá? Agora já vou fechar a minha janela do jejum. Tá certo? E agora vou comer só amanhã. Vou tomar, gente, o limão desse jeito, ó. Puro, tá? Ele tem muito líquido, ó. Beba guti-guti. Tá bom? Só vitamina C aqui. Que ajuda aí no seu desafio do emagrecimento, né? E ajudar a manter seu peso aí também. Tá bom? É só o limão. Abaixa o limão. Se inscreve no canal. Beijão, tá? E até amanhã. Hoje é o terceiro dia, meus amores. Beijão. Concluído aí o nosso desafio hoje. Tchau!